Olá meu povo, estamos de volta com Saga Frontier Estamos no reino mágico, estamos na mansão onde estavam todos congelados E aí as fadinhas acordaram e meio que a gente viu que tem que derrotar as fadinhas para aparecer aqui Não sei o que vai acontecer, tem mais 3 espaços aqui, mais 2 Então falta uns 5 ainda fadinhas aí para a gente derrotar A gente é mais rápido, melhor se a gente derrotá-las antes delas despertarem todas as criaturas Se bem que ali onde tem... ah é, elas são mais vulneráveis a magia do que disparo Acho que a espada acerta elas Só que ali é onde eu... Ah, ela foi atacar a Lisa, a Lisa deu um contra-ataque Onde tem os itens, eu acho que a gente poderia esperar para elas liberar os bichos ou liberar os bichos? I não dá uma vez para a fadinha Eu já crei naquita 하a ha Tchau, tchau. Bem, agora faltam quatro. Ah, isso que eu falei, ó. Tá vendo o tesouro? Eu não posso pegar o tesouro. Dois tesouros, cara. Aí fica o meio negócio. Deixa eu pegar as outras fadinhas aí quando... Acho que a última deve aparecer ali embaixo. Que aí... Ah, merda! Ah, esse tipo de coisa irrita muito, cara. Desgraçada! Ela já... Ah, não, acabei pegando... Ah, mas aí ela não liberou o baú lá embaixo. Ah, é assim. Eu acho que eu vou pegar elas primeiro. Aí depois eu vou... Deixar elas soltarem os inimigos pra gente pegar os baús. Cara, que coisa chata, cara. Olha, você curte um jogo no celular lá, tá jogando de boa. Aí os caras, de repente, resolvem que não vai mais... Não vai mais... É... Vão cancelar o jogo e não vão mais produzir. Pô, o que os caras tem demais pra fazer? Tinha um jogo era Digimon Survivor, só que aí lançaram uma bosta pra console de Digimon aí, que tinha acho que o mesmo nome. E aí eles cancelaram do celular, cara. Palhaçada. Eu sei que não deu o nome foi do... 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 Do console. Aí cancelaram. Aí tinha o Kindle Hard lá que eu jogava de celular, também pararam de fazer negócio. Aí, de madrugada, eu fui lá pegar as coisas diárias do jogo, de um jogo acertinho. Aí falou, ah, o jogo, vamos encerrar os negócios. Ah, vai funcionar até o dia... Até ele já... E a gente falei, pô, que adianta ficar com ele até dia 14 se vai... Depois não vai mais funcionar. E o que é estranho, porque são geralmente os jogos que tem bastante gente jogando, então... Robô... Que porra é essa? É um Kimeramon. Ah, esse bicho é chato pra cacete. O que é estranho, porque... Quando eu falo, é esquisito, porque o... O... Nossa, mas ela liberou um robô. Ah, é estranho, tipo, ela usa esse artigo. Destaque aí, mas eu não vi... Eu não vi aumentando nada, tipo, aparecendo força aumentando. Ah, porque a outra tinha que cair, né? Ah, porque a outra tinha que cair, né? Ué? Espada de luz. Ah, eu vi espada de luz, aí veio aqui pro... Espada de luz, aí veio aqui pro... Os ataques dela. Ah, buaaaroo... Tio que iguala! O que? E aí... Mas o que eu falei pô ele é da... o tesouro deve ser bom Porque... Tá vendo como é que tá difícil derrubar essa porcaria Deixa eu ver se é isso, essa espada de luz... Ah, toque! Essa espada de luz aí é... espada de luz né? Filha da puta, ele tem esse ataque Ah cara, eu não entendo, tem hora que eles fazem combinação É da hora que você sabe que se eu usar vai ser uma boa mas... Vira tipo um... um ataque Ninguém ganhou nada de ataque Então, eu derrubei ela, só que eu acho que ela vai... vai... Ah, desgraçado apareceu lá em cima Ah, olha só! Tentei que esperar ela soltar o bicho lá pra... Ah, eu tenho um ataque... Não sei... Não sei... Vai lá... Aqui já. A CIDADE NO BRASIL Quase foram três, faltam dois, duas fadinhas Ah, não sei se eu vou atrás do... Não sei se eu vou atrás da... Dos tesouros não, cara, que tá meio chato Que vem pra baixo, vem que... Fadinha, eu sei que você vai vim pra cá Ah, falei? Isso agora são... Falta duas, essa e mais uma Ah, olha lá, cara Quem vai fazer combinação, quem vai fazer não faz Toma Nossa, ataque dela Suplekler Que estranho, ela não tomou gay slash da outra vez, mas tomou... Ah, olha lá Ela não quer fazer combinação contra esse inimigo Galera Falta uma Aham, você não vai me pegar, otário Aham, você não vai me pegar, otário Aqui eu já enfrentei a fadinha daqui Falta uma Onde é que tá essa última Aham, estranho, eu derrotei uma fadinha e ela... Será que é... Será que é? Não, olha, eu já fui Ué, das outras vezes que eu soltei as fadinhas, elas já tinham... As voltavam, agora elas não tão voltando Falta uma Falta uma E aí Ai, mas que saco, cara Eu não vim aqui, eu vim Eu acho que vim aqui, senão ela estaria... Aqui é a entrada, tá faltando uma Olha que essa safadinha está... É que ocupa essa posição aqui ó... Agora eu penso se eu não tenho que derrotá-las só depois dela fazer o tesouro aparecer... Só falta essa também... Para poder pegar os tesouros... Realmente eu quero ver que falta dessa posição aqui ó... Outra passagem central... Como é que eu chego ali em cima? Outra passagem... Hum... Para cá não vale muito a pena, porque aí eu vou sair do lugar... Onde é que será que está essa última fada cara? Porque falta aquela posição ali... Eu estou achando que as fadas é para a gente pegar os tesouros... Eu penso, já que não está aparecendo... Será que eu não tenho que mexer nessa árvore zona aí de novo... Para... Para que apareça a última, porque... Já foi... Voltei... Não estou achando mais nenhum lugar que dê para ir... Eu vou lá mexer na árvore zona de novo... Eu vou lá mexer na árvore zona de novo... Aqui está faltando uma... Eu acho que é meio tipo a gente... Soltar elas e... Soltar elas e ver se elas... Como é que fala? Aonde estão os tesouros? Só que aí seria assim... Você teria que memorizar onde está os tesouros... Eu acho que é isso mesmo... Eu tenho que ver onde tem um tesouro... E aí... Deixar ela... As fadinhas soltarem... Liberar... Sem matar elas então... Porque se a gente matar... Eu acho que é isso mesmo... Caramba... A gente ficou pequenininho perto dessa... Acho que é isso mesmo... A gente tem que só... Tentar ir rápido... Ir só... Acho que não tem saída para cá... Tem que... Aqui é meio inútil... Aqui a gente tem que correr também... Porque... Isso é só onde... No que lugar que vale a pena... Onde tem... Ei... Essa daqui eu não enfrentei não... É ela... Não... Por que que ela não apareceu... Ah... Eu vou ter que ficar esquentando essa bosta... Ah... Eu vou ter que ficar... Não estou na porta né... Ah... Ah... Não retiro... Eu vou ter que ficar... Mi... esse bosta ele tem uns ataques desfeitos vou eliminar essa fadinha aqui, eu não enfrentei ela só tem interesse na realmente agora a camela já acordou aquele bosta ali vai pra piranha ficar defendendo os ataques vai pra merda nossa aqui que não faz isso sempre mas daqui não dá pra ver que bosta não liberou o baú antes do liberar o resto toma Ela ficou envenenada, sei lá o que é Mas eles estão com uma sequência boa, se eu acerto a sequência já era Roupão de brilho Protege contra petrificação, fora isso é uma bosta Não, a da ponta é daqui, é daqui Então basicamente é isso, é pra esperar até Até ela liberar o tesouro Já não me interessa Ah, sua vaca Eu estou bem no caminho Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá A ver Ela ganhou uma nova habilidade de arma, pelo menos alguém está ganhando uma habilidade aqui Duas armas Opa, duas ajudando Achei aquele corredor onde tem uns lagartos Tinha dois tesouros Tem dois tesouros, mas é a fadinha que estava lá em baixo Será que dá para despertar ela de novo? Achei que era a fadinha que faltava Ai que bosta, tem que vir lá por cima Lá por trás Desvia ai Por que elas veio de novo para cá? Ah, é só que está lá em baixo Quem falou para ir ai? Ela foi e virou sozinha Para lá Caramba, chuva chegou Despertem fadinhas do inferno Aqui são fadinhas Mas lá quando a gente vai enfrentar São São Como é que fala? Ela vai devagarzinho despertar esse bicho ai Quando a gente vai enfrentar São Lamias Essa desgraçada Essa desgraçada aqui Que eu não posso matar Mas dentro só faltam os dois tesouros Que ela Que ela vai liberar Olha lá Não tem problema em enfrentar os bichos Não tem problema em enfrentar os bichos Mas eu preciso que ela Não tem problema em enfrentar os bichos Ah, os bichos não tem nem pressa de me enfrentar Nossa, é uma galera Quem é que vai declarar Agora Ou prima O behaviors Será que é uma Teccapaciva Vai Olha Eu só tenho que tomar cuidado para não encostar nela até ela liberar os tesouros Olha, canhão d'água, posso ensinar uma técnica nova para alguém O que é estranho, o canhão d'água ele faz a fala Quem que eu daria? Acho que eu vou dar para ela Vamos ver se ele é um item Não é grande coisa de ataque, mas geralmente dá para linkar dois ataques com o canhão d'água Cadê? Cadê? Ah, essa turista eu não quis fazer Obrigado Eu não tenho nada Aprenda 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 E a senhora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE E COLOCA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A E A E Tô bem que ela ainda tem uns dois bichos lá embaixo para soltar Caramba Legal ele não fez nada e ganhou mais status Ela está lá embaixo acho que para acordar os lobos Eu quero que ela libere logo o outro tesouro que está ali Acho que só tem esse baú e esses dois tesouros E aí 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 Ah, filha da puta, tinha que aparecer bem na minha frente Ah, vai tomar no rabo, cara, palhaçada Eu não vou trazer de volta pra pé Ela tem outro tesouro ali, ah Palhaçada, cara Tomando cuidado pra essa vagabunda aí não entrar em luta com ela Ah, que saco Ah, vadia pegou, toma, vai aí os golpes nela Infotrush, caramba Quando o graçado defendeu, ah Menos outro ali ganha uma habilidade para variar Aí ele ganhou alguma coisa Oh vaca desgraçada cara, esperando ela Lágrima de unicórnio, o que essa porra faz? Boa tarde contra veneno, ah pá merda né, é bom Pelo menos a gente ganhou umas habilidades Olha o botão filha da puta Ae mega windblash, foda-se agora eu salvo Até que enfim, nossa cara Eu ganhei jogando com o Red Pô, pelo menos alguma coisa valeu a pena vindo essa bosta Oh, é uma técnica destrutiva boa pra caramba que a gente conseguiu Mas ai deu aquele problema com encontrar a porra daquele metal black lá E ai, ah tá bom já vi Os tesouros pra mim ai não são grande coisa Mas valeu a pena pra, valeu a pena ai pra gente As técnicas que a gente quer Vamos pra luminos pra pegar aquele panaca né Porque ele não vem pra cá Esse mega windblash ai, ele é bom pra caramba Aê seu palhaço, vamo boa Pare de palhaçada ai Acho que é pra cá não Ganhei o ato Ganhei o ato com É não, é por aqui mesmo A gente volta pra Kurong Reino mágico, vou pra Kyo Eu não tinha recebido um negócio de duelo Ah, acho que eu tinha que vir pra Kyo Mas ta ai povo, a gente viu ai O negócio das fadinhas Que viram lamias Era pra pegar, acho que talvez Era pra pegar só o tesouro Agora pô, sacana, a desgraçada sumiu E aparece na nossa frente na hora Ah, nem sei se era bom o tesouro ou não Mas ah Acho que pra mim que valeu a pena Foi a gente conseguir os tesouros Tesouro não, as habilidades Tem o triple thrush ai Do Rufus ai Que é forte pra caramba E ganhamos o Mega Wind Blast ai Da Com a N Eu lembro dessa técnica Com o Red era boa pra caramba Mas deu aquele problema Com o save Então a gente vai pra Kyo Eu lembro que tinha recebido alguma coisa Mas não sei se vai dar alguma coisa Mas a gente vai pra lá no próximo episodio Então até lá tudo de bom E fui